Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, paz e bem! Iniciamos mais uma semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Seguimos no mês de outubro, outubro que é rosa e nos leva a intensificar os cuidados com a saúde das mulheres. Vamos preservar a vida! Estamos também felizes pelas graças que diariamente recebemos por intercessão da Mãe Consolata, especialmente pelo sucesso do nosso Espaço Cultural de 2023. Parabéns pela dedicação e pelo empenho de todos os que participaram dos projetos, realizaram os trabalhos, apresentaram com muita excelência e todos os que fizeram o nosso evento pedagógico ser um verdadeiro momento de partilha de valores e conhecimento. Façamos que o bem-aventurado Padre José Alamano nos pede, utilizar o conhecimento que construímos na prática do bem. Seguimos na campanha missionária de 2023. Nossa gratidão também a todos os que têm assumido com generosidade e amor as ações missionárias que estamos propondo. As rifas nas salas, também a rifa da cadeira gamer, os gelinhos e sorvetes missionários, a Copa FIFA, entre outros. Recordamos que os frutos da campanha missionária deste ano serão destinados mais uma vez para os irmãos Yanomamis da Missão Catrimani em Roraima. Os alimentos, que também temos arrecadado, como nos pede a campanha da fraternidade deste ano, dá-lhes vós mesmos de comer, são destinados aos irmãos da paróquia Nossa Senhora da Piedade, no Jardim Francisco Mendes. Os amigos desta comunidade agradecem de coração todos os alimentos que estamos encaminhando para lá. Podemos afirmar que em nosso colégio estamos sempre em missão. Isso porque foi com esta finalidade que o bem-aventurado José Alamano fundou os Institutos dos Sacerdotes e das Irmãs Missionárias da Consolata. O mês missionário, vivenciado pela Igreja do Mundo Inteiro, tem um especial valor para a nossa comunidade educativa. Esse período é muito importante para nós do Colégio Consolata, pois o nosso carisma, a nossa identidade, nosso jeito de ser, é missionário. Vamos em frente, sempre unidos, realizando nossos projetos pedagógicos e sociais missionários, focados e sensíveis à realidade que nos rodeia, com os corações ardentes e os pés a caminho. Foi esta a proposta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, celebrado ontem, 21 de outubro. Ele nos diz que assim como aqueles dois discípulos em Emmaus narraram aos outros o que lhes tinha acontecido pelo caminho, quando se encontraram com Cristo ressuscitado, também o nosso anúncio deve ser uma alegre narração de Cristo Senhor, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição, das maravilhas que o seu amor realizou e ainda realiza na nossa vida. Ele nos convida a todos para caminharmos juntos pela estrada da paz e da salvação que Deus, em Cristo, deu à humanidade. Rezemos pela paz e pratiquemos a paz. Peçamos pela paz nos nossos lares, mas também pela paz por intercessão da nossa mãe consolata nos países e localidades que choram as dores da guerra. Lembremos dos conflitos que entristecem a humanidade, na faixa de Gaza, Israel, Ucrânia e Rússia, na Síria, na Turquia, no Iêmen, na República Democrática do Congo e no Haiti, entre outros. Não sejamos nós instrumentos de conflito, sejamos sim instrumentos da paz. Que a paz prevaleça na terra. Que todos os missionários e missionárias recebam a força da nossa oração e a nossa gratidão. Bem-aventurados, Padre José Alamano, Carlo Acutis, Irmãs Irene e Leonelis Gorbati, rogai por nós. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Uma excelente semana de muito trabalho e dedicação para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colégio de Consolata. Foco no seu futuro. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.